O incêndio aconteceu próximo a uma fábrica de piscinas, que já foi atingida em 2014. Nesse caso aqui, essa é a empresa de piscina, e aí o fogo ultrapassou a estrada e estava começando a pegar fogo ali do outro lado, onde era o local da empresa. Preocupado com a dimensão das chamas, o vigia da fábrica tentava evitar que o incêndio se alastrasse após a ação dos bombeiros. Tinha que apagar, senão podia pegar fogo em tudo, outras vezes pegou fogo aqui, é muito perigoso o fogo, sempre que o pessoal toca fogo aqui, tem o que fazer. E a gente fica aqui cuidando, no meio de pegar fogo em tudo, para a empresa acabar de novo. Sem chover há mais de 50 dias na capital, ocorrências como essa se tornaram rotina para os bombeiros. Na maioria das vezes, o incêndio é proposital. A gente todos os dias atende cerca de 10 ocorrências em fogo em terreno baldio. A maioria das vezes, o incêndio é proposital. As pessoas colocam fogo porque querem limpar o terreno. Acaba colocando em risco não só a população por conta da fumaça, que ela é tóxica, como também os imóveis.